E mais uma resenha de base nesse canal que é feito de muitas resenhas de base, porque a gente gosta, né? Oi, meus bonitas! Tudo certo? Sim, finalmente, finalmente, porque... finalmente mesmo, gente, porque eu achei até que eu já tinha resenhado essa base 1900 antigamente pra vocês, por isso que eu demorei tanto pra fazer a resenha da Revlon Colorstay, a base sensação da Revlon, a base mais vendida da Revlon há muitos anos. A linha Colorstay domina a questão de pele da Revlon, né? Ela existe em várias versões. E eu realmente, do fundo do meu coração, eu tenho essa base há tantos anos que eu achei que ela já estava por aqui. Fale a minha! Pois bem, gurias! Então hoje vamos falar sobre Revlon Colorstay. A minha versão é pele mista, tá? A que eu testei pra vocês. Porque eu achei que ela seria um pouco mais democrática. Eu tenho ela na versão creme também, que a gente pode resenhar se vocês quiserem. Essa aqui eu nunca vi pra vender por aqui, tá? Eu comprei ela fora. Tipo, não tem no Brasil. Melhor do mundo! Essa aqui eu nunca vi por aqui. Talvez tenha e eu não sei, né? Agora, essa aqui vocês encontram com muita facilidade. Na Renner, em farmácias maiores, vocês não têm dificuldade de achar essa base. E o custo-benefício dela é excelente, porque ela é uma base que pode e deve ser usada profissionalmente. A Revlon deu uma aprimorada nessa base nos últimos anos. Acho que na fórmula não, porque eu já uso essa base há muito tempo e não senti nenhuma mudança. Mas na embalagem, tá? Antes ela não tinha o pump de aplicação. Ela vinha, na verdade, era o frasco e ele era assim, era horrível, porque a gente desperdiçava muito produto, né? Então o pump é ótimo, porque tu consegue dosar e pegar o produto com mais facilidade. A cor que eu tenho aqui é a 200, que não é a minha cor, tá? Gente, eu sou um tom abaixo. Acho que eu seria a 150 dessa base. A 200 é a nude, mas eu acho que ela fica, dá uma oxidada, dá uma amareladinha na minha pele. Mas eu vou usá-la mesmo assim pra essa resenha, porque a intenção é mostrar textura, cobertura, durabilidade, enfim. Ela tem fator de proteção 15 e ela se diz uma base de 24 horas. Mas na verdade, quando a gente vê isso aqui numa base, ó, gente, principalmente base gringa, não quer dizer que ela vai durar 24 horas. Quer dizer que ela é uma base de longuíssima duração, que ela dura muito, tá? Então ela se promete muita coisa, né? Vamos pra aplicação dela, pra vocês entenderem um pouquinho mais como essa base corresponde na pele, pra ver o tipo de cobertura, enfim. Vamos lá? Com uma pequena gotinha no pincel do Kit Amariles, nosso pincel de cerdas polidas, eu deposito a base no centro do rosto, que é onde a gente precisa de mais cobertura, pra depois ir espalhando com a mão super leve. Ela espalha muito fácil, gente, não preciso fazer força nenhuma pra arrastar a base. Então com uma pequena gotinha, ela rende essa metade do rosto inteira com uma cobertura bem bacana. Ela é muito, muito fácil de espalhar, porque ela tem essa cobertura leve, uma textura muito leve. Demora um pouquinho pra secar, que é uma coisa que me incomoda, mas nada de grave também. O tom tá um pouquinho diferente da minha pele, mas a intenção deste take é te mostrar a cobertura e a textura da base principalmente. Olha pelas minhas olheiras, a gente consegue ver que ela tem uma cobertura média, mas muito bonita e natural, né? Do jeito que eu gosto. Vou repetir a aplicação do outro lado do rosto, mas pra te mostrar que na divisória eu consigo criar uma camada, ó, gente. Ela não fica marcada no centro do rosto, tá vendo? Ali onde eu tinha colocado a base, não ficou com uma linha divisória. Quer dizer que a gente consegue fazer camadas. E tá aí a comparação, uma cobertura leve, natural, mas uma cobertura bem eficiente, né? Eu gosto bastante desse resultado. Então, gente, vamos pontuar já essa base pra que vocês entendam se vale a pena ou não, se ela corresponde à tua expectativa, porque eu sempre digo pra vocês que a qualidade da base não tem a ver com o produto em si, sim com aquilo que tu espera do produto. O que tu espera dessa base? Ela corresponde à tua expectativa? Vamos ver se essa aqui vai corresponder às tuas, né? Vamos lá, gente. Começando pelos pontos negativos da base, tá? Eu acho que ela demora muito pra secar. Mesmo sendo uma base pra pele mista, ela não é uma base totalmente mate, eu acho que ela demora muito pra secar. Eu sinto ela úmida na pele por muito tempo que não precisaria, tá? Eu poderia secar um pouquinho mais rápido. Ela tem um cheirinho que não me desagrada, mas é um cheiro bem presente. Essa coisa de ter cosmético com cheiro, eu ia dizer perfume, mas não chega sem perfume. Pode ser desagradável pra algumas pessoas mais sensíveis. Então eu coloquei no ponto negativo, mas foi pra pontuar mesmo. Sobre ela ser de longuíssima duração, tá? Essa questão aqui pode confundir muito as pessoas. E a pessoa comprar achando que vai ficar 24 horas com a base na pele. E não vai, tá? Gente, ela fica estável, sem selar, sem nada, por 6 horas. O que é muito, muito, muito bom pra uma base, sem nenhum tipo de primer e nenhum tipo de pó pra cobrir, né? Pra sentar ela na pele. Ela, com a preparação completa, ela fica tranquilamente na minha pele por umas boas 10 horas. Então sim, é uma base de longa duração, mas não 24 horas, tá, gente? Mas como eu te falei, não é um... Isso aqui é uma questão meio que representativa, assim. Mas eu acho que é importante a gente pontuar nesse quesito. Vamos aos pontos positivos da base. O que faz essa base valer a pena? Eu vou começar te dizendo que ela tem uma cobertura muito bonita. É uma cobertura natural. Pra quem gosta de pele natural, eu amo pele natural. Eu amo essa história, tipo assim, ah, meu bem, tu tá achando que eu sou linda desse jeito, mas eu estou de base. Eu gosto de base que tem essa leve luminosidade da naturalidade e essa base tem e me agrada muito. Ela espalha muito fácil e depois de seca ela é muito confortável, depois de seca, tá, gente? Ela fica bem confortável no rosto. Como se eu não estivesse usando base mesmo, isso também me agrada bastante. A textura dela, gente, não chega a ser totalmente fluida, tá? Mas por ela ter essa textura mais leve, eu achei que ela tem uma cobertura muito boa. Eu colocaria a cobertura dela entre média. E como tu pode fazer camadas, o que é um ponto super positivo, principalmente pra quem trabalha com maquiagem, ela fica ali quase uma cobertura alta, tá? Então uma cobertura média, ok, mas que pode se tornar uma cobertura alta se tu for construindo camadas com ela. Isso é uma coisa muito legal na base, uma característica muito legal. Quando a base te oferece essa característica é porque tu pode usar ela profissionalmente. Isso é demais. Transfere ou não transfere? Vamos ao teste da transferência. Eu apliquei primeiro o papel do lado que eu tinha aplicado a base primeiro, ou seja, ela estava mais seca, e ela não transferiu nada. Mas do outro lado, onde eu tinha aplicado a base um pouquinho depois, ainda não estava bem seca, ela transferiu um pouquinho. Então eu vou te dizer que ela não transfere, tá, gente? Ela só transferiu porque eu não esperei ela secar o tempo que precisa. Essa base precisa de mais tempo pra secar. E como ela fotografa, gente, ela é linda pra usar em vídeo e fotografia. Ela deixa a pele realmente muito bonita, com um efeito lustroso, que não tem nada a ver com oleosidade, tá? Ela deixa, assim, aquela pele... A pele tá sequinha, mas ela tem, assim, um glowzinho de leve que me agrada muito. E ela não estoura no flash, tá? Então tu pode ficar tranquila se tu for usar na tua clientinha lá, e a clientinha resolver botar o flashaço na cara na festa, tu pode ficar tranquila com as fotos do Facebook, que tu não vai passar vergonha, tá? Então ela corresponde super bem. E pra mim, o ponto mais positivo dela, gente, é realmente o preço. Porque eu tava pesquisando aqui no Google, eu nunca falo de preço nas minhas desenhas. Por que que tu nunca fala de preço nas tuas desenhas, Luciane Ferraz? Por quê? Porque o preço muda e a resenha fica aqui no canal por muito tempo. E as pessoas não olham a data do vídeo. Então, daqui a pouquinho a base sobe e vocês vêm aqui me xingar. Mas tu falou o preço errado. E também pela questão de que a base varia muito, tá? Então eu tô olhando aqui na internet, gente, R$52,90, R$47,90, R$55,00, R$45,00, R$49,00. Então ela fica entre R$40,00 e R$60,00, digamos assim. E é um ótimo preço, de verdade, pela qualidade da base. Resumindo tudo isso que eu te falei, gente, ela é uma das minhas bases preferidas há muitos anos. Por isso que eu achei estranho ela não ter aparecido aqui no canal ainda. Eu gosto muito dela e eu indico ela pra quem? Eu indico ela pra peles mistas, de verdade, tá? Então, porque ela seca, ela fica bem sequinha, tu não precisa colocar muito pó se tu não te incomoda com essa questão dela ter essa leve luminosidade. Eu indico ela pra pele madura. Sim, temos uma pele madura, porque ela tem uma ótima estabilidade e não marca tanto as linhas de expressão, porque ela é muito leve. Então, se tu tem pele mista e madura, talvez essa seja a tua base. E como ela é uma base que vende em farmácia, vende em lojas, tu ainda tem a possibilidade de testar ela antes de comprar, de tacar ela na cara antes de gastar o teu rico dinheirinho pra saber se ela te agrada. Acho que falei isso tudo sobre essa base, né, gente? Acho que não ficou faltando nada. Se ficou faltando alguma coisa, eu vou responder pra vocês lá no meu stories no Instagram. Se tu não me segue, é arroba Lu Ferraz. Por lá acontece muita coisa, então já corre pra lá. Terminando esse vídeo, já vai direto pro meu Instagram. Certo, bonitas? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz com muito carinho pra você. Se tu já usou essa base, tem suas considerações. Não tem problema se a tua opinião é diferente da minha, porque são as pessoas diferentes, gostos diferentes, peles diferentes, né? Pode deixar teu comentário aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz em ler o que tu tem pra me dizer. Certo? A gente se fala no próximo vídeo, que é muito em breve. Até lá. Tchau. 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 Tchau.